E cresce a cada dia, pessoal, a demanda por leite materno na maternidade dona Evangelina Rosa aqui na capital. O banco de leite da instituição teve uma redução de 40%, o que amplia a necessidade de mais doações. Em 2022, a Michele deu entrada na maternidade para dar à luz ao pequeno Arthur, que nasceu prematuro. O parto aconteceu às pressas, em meio a uma eclâmpsia. Eu estava com pressão alta, estava dando 17 por 11, e aí tive que ir para a maternidade, e aí acabei ficando internada. E aí, uns quatro dias depois, foi feito um exame de ultrassom, e aí foi constatado que ele estava em sofrimento fetal. E aí teve que tirar as pressas, ou então ele morreu dentro da barriga. O banco de leite da maternidade foi o que ajudou a alimentar o filho. A partir daí, Michele se deu conta da importância das doações de leite materno. Graças ao banco de leite, meu filho pôde se desenvolver, né? Porque o leite, ele ajuda nisso. E aí também as meninas lá do banco de leite também me ajudaram a produzir leite também. Foi graças a elas também que eu pude amamentar meu filho por quase dois anos de idade. Por mês, o banco de leite da maternidade Evangelina Rosa, em Teresina, processa mais de 120 litros de leite, com prioridade em alimentar bebês de alto risco, que estão internados nas UTIs e unidades de cuidados em todo o Piauí. Apesar da importância, a maternidade anunciou queda de 40% no estoque do banco de leite. No momento, os estoques do nosso banco de leite reduziram em 40%. Então, é o momento de você que está em casa amamentando seu bebê, fazer a sua contribuição, nos ajude a recuperar os estoques do leite salve vidas. Nós estamos em pleno mês de maio, mês dedicado às doações de leite humano. Esse ano com a usou amor em cada gota doada, vida em cada gota recebida. Um tema de extrema importância que traz a necessidade da contribuição de mães que estão amamentando seus bebês. De acordo com o Ministério da Saúde, nos últimos 22 anos, Mais de 58 mil recém-nascidos foram beneficiados com a medida. Somando todos os estados do Nordeste, são mais de 11 milhões de mulheres e 1 milhão de recém-nascidos assistidos. E para doar é muito tranquilo. De casa mesmo, da sua residência, a mãe consegue fazer a retirada do leite ao longo de 8, 10 dias, deixar esse leite congelado em cadeia de frio. E após isso, o banco de leite vai até a sua residência, receber esse leite. Esse leite vai ser processado, passar por um controle de qualidade e salvar a vida de vários bebês internados nas nossas UTIs. Se você tem leite, dor, uma gotinha pode salvar uma vida, como diz no versículo, que eu gosto muito, tem provérbios. Enquanto há vida, há esperança. E uma gotinha de leite pode salvar uma vida de um bebezinho. Como o meu filho precisou um dia e muitos bebês precisam também nesse momento. Pois é, gente. A mamãe disse tudo, né? A gente vê essas imagens dos bebês sendo amamentados. Isso traz um acalento. Tem muita mãe que está ali ainda na maternidade, produz muito leite, acaba desperdiçando. E esse leite pode ser utilizado para salvar, literalmente salvar a vida de outras crianças. E é por isso que a gente traz esse tipo de iniciativa, explica para você todo o procedimento para ajudar essas mães que precisam. E principalmente essas crianças que acabaram de chegar ao mundo.